Boa tarde, pessoal! Mais um vídeo aqui no canal do Teoria da Vida, eu sou o Yokai. O vídeo de hoje é uma OCP, oficina de criação de personagens. Ela é meio que, sem querer, um pouco porta de entrada indiretamente para um próximo sistema filosófico chamado Sistema Marginal, Filosofia Marginal, que eu vou fazer em breve, não sei quando, quando a Natalia comece a fazer, que eu vou falar um pouco do que é filosofia segundo formação, entre outras coisas. No caso desse vídeo aqui é uma frase que eu não sabia o que significava, que eu ouvi na faculdade de uma pessoa que era extremamente inteligente, no sentido de adaptado às circunstâncias acadêmicas, uma daquelas pessoas que conseguem ser, digamos, polidos, no sentido de serem encaixados no sistema e corresponder perfeitamente às demandas. Então, uma pessoa de classe média alta, obviamente bem de vida, estudado, que se deu muito bem na faculdade, né? E ganhou ótimas notas, um ótimo acadêmico, eu respeito muito. Mas ele me falou uma frase que eu não sabia, é uma frase clichê na filosofia, que é a seguinte, jogar o bebê com a água do banho. Não se pode jogar o bebê com a água do banho, ele falou, tá fazendo uma negativa, né? Essa frase é interessante, ela, eu não sabia o que ela significava, eu nunca tinha ouvido essa expressão. E agora eu pensei, né, ouvi ela de novo, e fui pesquisar um pouco, e falar um pouco sobre essa frase, sobre essa expressão, e o que ela me conota hoje e o que ela me conotava antes. Na verdade, antes ela não me conotava absolutamente nada, porque eu não interpretei ela, eu simplesmente olhei, ah, frase interessante, não sei o que significa, e fui para frente, assim, tipo, literalmente anestesiei, travei, deletei e fui embora. E não vejo nenhum mal em fazer isso, que eu vou falar sobre essa. O que a frase é agora, né, depois eu vou entender a frase. Água do banho é uma água que foi utilizada, então a água ela está suja, ela está contaminada, está corrompida. E o bebê é o objeto puro dentro da água, é o objeto que tem um valor arregado. Água do banho não tem valor, a água do banho é descartável, a água do banho, ela é literalmente, não pode ser reutilizada, ela não precisa mais dela, ela já fez a sua função. Quando você pensa bebê e água do banho em sistema, você pensa em um sistema onde tem uma qualidade positiva dentro de coisas que não são positivas. O bebê é uma metáfora, é como se fosse uma nota de 100 reais dentro da água suja, uma nota de 100 reais dentro do esgoto, ou algo do gênero. A metáfora também encaixa. O bebê é só simplesmente isso, eu imaginei literalmente um bebê e água do banho, como todo mundo imagina, mas você simplesmente substitui o bebê e a água por, por exemplo, uma cobra e veneno, ou a carne da cobra que não tem veneno e o veneno da cobra que você não pode comer ou não pode digerir porque você vai morrer. Então, é uma coisa corrompida, é um sistema onde tem algo corrompido e algo não corrompido. E quando eu vejo as pessoas fazendo crítica, é muito, mas extremamente comum você não gostar de uma coisa, você analisar a coisa num sentido tendencioso, localizado e falar esse elemento aqui é um elemento ruim. tipo, por exemplo, nesse anime, nesse filme, nessa obra, eu não gosto dessa frase ou dessa elaboração, eu acho que isso é racista ou isso aqui machista ou isso aqui tá mal dirigido, tá mal animado e tudo bem. A tendência psicológica humana é valorizar a negatividade, o sentimento mais intenso. Se a obra causa um mal estar num sentimento intenso, num sentimento negativo, você tende a ignorar as positividades do negócio ou ignorar as positividades existentes, ou seja, o bebê, e só enxergar a água do banho. E quando você vai fazer uma crítica, você faz uma crítica com um foco na água do banho suja ou rompida, ou no veneno ou algo do gênero, no rio poluído. E não nas qualidades. Então uma análise extremamente tendenciosa que é muito fácil de você cair nessa. Eu já vi infinitos críticos caírem nessa. Quando você lê um livro de filosofia, é muito comum você menosprezar o conteúdo e só julgar a pessoa pela negatividade. Quer ver uma coisa que acontece na filosofia? Um filósofo específico, Heidegger, que é um nazista. Heidegger sempre teve esse embate. Ele é ou não é nazista, é ou não é nazista. Heidegger é um filósofo. Ele é um humano. Assim como Schopenhauer e tantos outros filósofos que tinham inúmeros defeitos. Heidegger ser nazista é um defeito. Não sei qual a porcentagem que você considera. Se é de 0 a 100%, você considera 80% um problema e ele é 80% corrupido. Mas você vai jogar a filosofia dele inteira fora ou você vai ler Heidegger e vai tentar extrair disso qualidades, extrair disso nutrientes. Então, você escolhe se você quer jogar o filósofo inteiro no lixo e descartar mesmo, ou se você vai buscar ali. Às vezes até você pode purificar a água. O que é purificar a água? É você ter uma água suja e fazer um tratamento na água e purificar ela, torná-la bebível, potável. Água pode se tornar potável novamente. Ferve a água, tira as impurezas. E você dá banho no bebê de novo com a mesma água. Suja a água de novo e faz essa reciclagem. Pode ser também. Mas a pegada da frase é, ou no caso, você pode, se você puder, de maneira crítica e de maneira analítica, você pode enxergar a luz na corrupção. corrupção, tipo um yin yang, né? Você enxerga a luz na corrupção e você pode até mesmo fazer a corrupção se tornar luminosa. Usar a corrupção como... Aí tem uma coisa legal, adubo. Adubo. Por exemplo, você não vai usar resto de comida, mas você pode adubar a terra. Você não vai usar resto de fezes pra nada. Você vai descartar. Mas você pode adubar a terra. Então, mesmo a água suja é combustível. Água suja energia. Tirando esse ponto, ou seja, as piores obras, as críticas mais negativas, podem sim utilizar aquilo como algo enriquecedor. Só que lógico que você tem que ter um maquinário, uma ferramenta de olhar, uma ferramenta de autoconstrução, sua autoconstrução, pra você ter uma maturidade analítica, pra você chegar no objeto que está corrompido e purificá-lo. E, além disso, você não pode corromper o objeto que está puro dentro do objeto, tipo o bebê, ou tipo a nota de 100, ou tipo a cobra, a carne da cobra, o couro da cobra, e que é diferente do veneno dela. Então, você pode utilizar as propriedades positivas em anime, em filme, em série, em livro. Ou, na realidade, você pode pegar uma pessoa que você sabe que ela é problemática. Ela é grosseira, ou ela é, enfim, rebelde demais, ou ela tem visões distorcidas do mundo, mas o que ela tem de potencial? Você não vai jogar a pessoa no lixo. Entendeu? Isso é educação. Educação, esse princípio funciona bem. Você não abandona o aluno porque o aluno tem dificuldade. Você não abandona o aluno porque o aluno é criminoso. Você não abandona o aluno porque ele é traficante, porque ele estuprou alguém. Você cria o aluno, educa o aluno e tenta purificá-lo, se possível. Se não purificá-lo, pelo menos otimizar aquilo que é bom. Nem que seja um por cento. Você não joga o aluno fora. Você limpa ele no máximo possível. Você abraça o bebê de cada aluno, na metáfora do aluno. Então, você abraça a humanidade da pessoa. Quando você fala de filósofo, é a mesma coisa. Quando você fala de anime, é a mesma coisa. Você abraça aquilo que o anime tem de bom. E se o anime não tiver nada de bom? Ele tem alguma coisa de bom. Aí é você jogando a água fora com o bebê. Não existe nada 100% corrompido. Nada 100% não reciclável. Nada 100% negativo. Só o fato de existir, quer dizer que a coisa pode existir. Seja ela o que for. Quer dizer que ela existe, aliás. E a partir da existência dela, ela já é plena. Então, jogar a água suja, jogar o bebê junto da água suja, essa metáfora ganhou um outro significado para mim. E agora ela está usando esse significado padrão, comum. Só que ela extrapola. Você não deve jogar nem a água suja. Você deve manter a água separada do positivo. Purificar a água, juntar as duas coisas se possível. Se não for possível, você vê as coisas de maneira criteriosa. Aquilo que não tiver utilização prática, você joga para escanteio, mas nunca odeia, nunca cria rancor. Nunca se torna uma pessoa doentia, sofredora, melancólica, negativa, odiosa. Que gosta de criar sentimentos negativos em relação a tudo. Que gosta de ser moralista. Entendeu? Pessoa julgadora demais. Até a pior pessoa do mundo tem uma utilidade. É difícil falar isso, eu sei. Ainda mais no contexto atual, nesse vídeo aqui. Mas... Nunca abandone a vida. Nunca abandone a humanidade. Mesmo que você tenha que matar a humanidade para tirar... O couro dela é a carne. Falando sério. Às vezes você não pode usar ela em vida, mas pode usar ela em morte. Ou pode usar ela como exemplo, como trampolim, como motivação. Veneno de cobra é remédio. Para quem não sabe. Veneno de cobra é soro. E às vezes mata certas bactérias, certos seres vivos que você quer matar. Veneno é remédio. Lembrem disso. O que importa é a dose. E a frase. Jogar o bebê junto à água do banho é jogar o remédio fora. Entendeu? Então, a eficiência, a utilização, a plenitude dessa frase, se dá quando você tem sabedoria e compreensão das coisas para conseguir discriminar criteriosamente as partes não adequadas das partes adequadas. Se for purificável, purificar. Se não for purificável, isolar. Talvez reutilizar. Talvez utilizar de maneira de impulso ou motivação. Mas jamais, jamais tratar aquilo como inimigo. Tratar aquilo como detestável. Como não válido. Como abominável. Não existente. Não poder existir. Não negar a existência da coisa. Entendeu? Nunca negue a existência da coisa. Lide com a coisa. Tem que lidar com a coisa. E isso é maturidade. Entre aspas, né? Talvez seja maturidade. Então, essa frase agora me faz bastante sentido. Quem é o bebê? Quem é a nota de 100? Quem é a cobra? Essas metáforas que eu elaborei. Tanto faz. Vocês escolhem aí. Pode ser seu melhor amigo. Pode ser seu relacionamento. Pode ser seu professor ou seu aluno. Pode ser colega de trabalho. Pode ser contextos políticos, contextos morais. Tudo é dialogável se você for uma pessoa que dialoga. Se você for uma pessoa que joga o bebê com a água do banho. Você é uma pessoa comum. Porque todo mundo faz isso. Todo mundo abandona qualidades por causa das negatividades. Todo mundo abandona a reciclagem. E acaba assim, querendo ou não. Mesmo esse meu amigo que é genial. Tirando sua potência de sabedoria. Tirando sua potência de intelectualidade e ação. Ao ser preguiçoso. Ou a não ser criativo. Ou a ser, enfim, limitado. Querendo ou não. Não lidar com a complexidade do objeto. Todo objeto é complexo. Todo objeto é. A completude dele. E a completude dele vai ter sujeira. Pode ter certeza. Vai ter sujeira no melhor filósofo. No melhor anime. Na melhor música. Na melhor pessoa. Todo mundo é. Imperfeito. E é exatamente isso que faz as pessoas serem tão incríveis. Na verdade. O erro é fundamental. A moral. Se você tem uma moral de qualidade positiva ou negativa. De corrompido ou não corrompido. O erro é fundamental. Para que as coisas sejam o que elas são. Sem erro não existe adaptação. Sem erro não existe transcendência. Entre aspas. Sem erro não existe. Avanço. É. Entre aspas. Evolução. Entre aspas. Evolução. O erro é parte fundante do DNA. É parte fundante dos cânceres. E é parte fundante da. Da estrutura. Da existência em si. Posso dizer assim. Então. Jogar o bebê. Ou não jogar o bebê Eis a questão Não, logicamente Se você perceber que tem uma qualidade Você não vai jogar fora mesmo Não é legal mesmo Você tem que, aliás, destacar a qualidade Agora, jogar água suja ou não jogar água suja Eis a questão Não jogue Armazene Reutilize, recicle Tudo é reciclável Se você manter um pensamento de reciclagem Uma conduta de reciclagem No seu comportamento Você se torna uma pessoa muito mais Heróica Positiva Digna E respeitável Enquanto você for uma pessoa que segrega Tem preconceito Tem intolerância Qualquer que seja E não aceita a pessoa do jeito que ela é Ou não aceita o sistema Ou não aceita a situação Você sempre vai ter um viés poluído De ação E você sempre vai se poluir mais Do que salvar Então Você pensa em você como A completude de bebê e água Ou veneno e cobra Ou rio e nota de 100 Rio poluído e nota de 100 Se pense como um sistema Se pense Não pense o bebê e água do banho Como o outro Pense o bebê e água do banho Como você mesmo Você é as duas coisas O bebê e a água do banho Quanto mais Você polui a água Ou seja Quanto mais você se torna Um bebê sujo Ou um ser envenenado Ou um rio poluído Mas você vai poluir A essência Digamos Assim mesmo Você vai se tornar um ser mais negativo E se tornar um ser negativo Implica que Você vai corromper Contaminar E envenenar O mundo ao redor E você não pode se auto jogar fora Como é que você vai se auto jogar fora Você pode se tornar uma pessoa odiosa Você não pode se auto jogar fora E você Quer melhorar Então você tem que Se purificar Entendeu? Você tem que reciclar a própria água E continuar tomando banho nela Porque você ainda é um bebê Ainda é uma cobra E ainda é um rio E ainda é uma nota de 100 Na verdade Ainda é uma nota de 100 Um rio Se apresentar a pressão estranha Mas É isso Essa ideia Essa é a lógica Ficou bizarro esse vídeo Eu acho Essa mostra é bem estranha Mas tudo pra dizer que Eu entendi a frase Finalmente Colega de faculdade Grande colega E tô utilizando ela aqui Como uma leitura distorcida Porque eu gosto de leitura distorcida Mas É bem interessante a frase E É isso Tudo é restaurável Reciclável Tudo tem um valor Mesmo aquilo que é um valor negativo Tem um valor Ele pode ser reutilizado Como Energia Propulsão Como inspiração Motivação Ou contraste E pode sim É Ser aceito Então É por isso que a minha postura crítica Em anime também é assim É uma postura de abraço Né Mas logicamente Que na prática da expressão da linguagem Eu pareço um babaca Completo babaca Porque quando eu critico alguma coisa Eu posso criticar com ódio Propagando ódio Propagando desventura E hierarquia E outras coisas inúteis Sim Eu sei disso Eu só tô consciente disso Foi mal Eu odeio Mas eu não consigo evitar É difícil evitar Mas a ideia é você manter um espírito assim Manter a sua postura intelectual Postura humana Nessa direção De considerar o todo Incluindo as partes do yin yang Onde existem impurezas Ou seja As sombras Aquilo que é o pecado Aquilo que não é adequado Tem um valor E deve ser aceito E não importa aonde Tem um valor E deve ser aceito Esse é o caminho da sabedoria Talvez seja Eu não sei Eu tento né Se eu só sábio Eu não tenho a mesma ideia A gente se esforça E fracassa Se esforça E fracassa E se esforça É isso que a gente faz E é isso pessoas Obrigado por me ouvir Quem me ouviu Essa foi uma CP Porta de entrada Frase nostálgica Finalmente refletida Sério Eu fiquei anos sem nem pensar Nessa porcaria Eu literalmente veletava O racismo sobre isso Eu nem pensava Sobre o que estava falando Essa frase Era bloqueio de vontade Não estava com vontade nenhuma De pensar Mas agora eu pensei Perdão pelo vídeo ficar estranho Perdão por ser longo Mas quem ouve isso aqui É masoquista Então está tudo bem Beleza pessoas Até o próximo CP Ou algo do gênero Uma frase Ou algo do gênero também E até o sistema Da filosofia marginal Que eu vou fazer aqui Um dia também Qualquer hora Falou Até mais Até breve Até a gente se vê Até a gente se vê Até a gente se vê E aí E aí